Salve, salve pessoal! Aqui a gente tá falando é o Lucas e hoje estamos aí com mais uma linha de um mestre 2 e hoje estamos aí no mapa Fiqueira Cigine de Tetinho, vamos tá fazendo a linha 188 e vocês já repararam né que tá chovendo bastante, então o carro que tá escalado é o Marco Paulo Torino 2014 montado no chassi Mercedes-Benz OF1721 Blue Etec 5 com a skin da Rio Minho lá do Rio de Janeiro né, eu não sei a área que a Rio Minho atende, você que sabe deixa aí nos comentários. Muitas pessoas sabem né, quem mora no Rio de Janeiro estamos juntos sempre, você que sabe deixa aí nos comentários aonde que a Rio Minho atende lá no Rio de Janeiro, então tá muito topzera né, mostra o interior dele aqui ó, ele tá com o novo painel da Mercedes né, muito top mesmo, ele tem alguns acessórios né, tá aqui nessa portinha ó, aí você vem aqui e abre, tem cones, aí eu vou colocar de volta né, tem esse cone aqui, deixa eu colocar ali, deixa eu colocar ali, eu tô apertando neles né, eles estão voltando, aí também tem outros acessórios, aqui ó, vou voltar ele, eu voltei tudo, vou fechar, agora eu vou abrir aqui ó, tá sem nada aqui, agora eu vou adicionar, que é capa do volante, é garrafinha, então é isso, a mochila tá ali ó, a garrafinha de água, é capa do volante, e tá chovendo bastante né, esse carro que vem em várias skins né, tá muito top mesmo, eu gostei bastante. Vocês podem até ouvir o barulhinho da chuva batendo no teto né, então vamos dar partida aqui pra gente sair, pra gente não se atrasar né, e você que ainda não deu seu like aí, vai dando seu like, tamo junto sempre aí, então vamos ligar aqui, o limpador de para-brisa, vamos ligar a luz baixa, tá esquentadinha básica, a linha eu já escalei, então eu já posso sair né, vou ligar o pisca-alerta aqui, pra gente poder sair. O negócio que esses carros estão aqui ó, o negócio que eu consegui entrar aqui, tem que passar do ladinho aqui e parar lá na frente, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, não quero cometer barbeiragem né, consigo sim. Vai ser bem devagar, vou parar lá pra frente mais. Vou parar aqui na frente. Só espero que eles venham até aqui. Ah, eles estão vindo. Show. Deixa eu abrir a porta pra eles aqui. Não, não quero me atrasar. Tamo bora pessoal, tudo bem? Oi motorista. Oi. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Olá. Olá. Alô. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então já embarcaram, vamos sair aqui. Ando nada? Não ando nada? Agora vamos ver pra onde que a gente vai aqui, se a gente vai passar direto. Ou se a gente vai entrar pra cá. Deixa eu ver aqui. Nossa linha... É linha 188. A gente vai entrar pra cá. Estamos liberados, vamos lá. Como eu estou dirigindo no manual, né? Manual G27. Eu não vou ligar o ar-condicionado, né? Eu não vou ligar o ar-condicionado, né? Porque tá chovendo bastante. Então não tem necessidade de ligar o ar-condicionado. Deixa eu ver se eu vou passar direto ali. Deixa eu ver. Eu vou passar direto, sim. Opa. O carro tá muito top, né? Gostei bastante dele. Quem converteu o ganho de dor. O carro foi Felipe Alves. Pessoal pra embarcar aqui, né? Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, motorista. Beleza? Beleza? Deixa eu ver se o carro tá lotado. É, o carro tá razoável. Não tá cheio, também não tá vazio. Vamos sair aqui. Por enquanto, não tem nenhum carro roubando nossa linha, né? Agora tem desembarque. E... Beleza? Esse motorista parece perdido. Não parece do nada. O sinal acabou de abrir. É que tem um desvio aqui, né? Aí colocaram o sinal aqui. Tá chovendo muito. Eu vou desligar aqui, ó. Desliguei. Vocês podem ver como é que fica tudo pra centro. Agora eu vou ligar de novo. Senão não tem como enxergar direito. Então, aí ele deu uma paradinha aí, né? Vocês notaram que ele deu uma paradinha? Porque ele tava carregando objetos e tiles, né? Aí ele vai dar essa paradinha mesmo. Achei que eu não ia parar o tempo. Opa! Que absurdo! Que absurdo! Opa! Não dirijo nada? Então vamos guardar o sinal abrindo, então está aguardando ele abrir, então o sinal está abrindo ali, vamos sair, empresa Rio Minho, lá do Rio de Janeiro. Vamos acelerar bastante, vamos acelerar. Eu ainda tenho uma dúvida, não sei de onde é essa empresa aqui, qual a área que ela atua, ela é do Rio de Janeiro, mas eu quero saber a área, o lugar que ela atua lá. Você que sabe, deixe aí nos comentários, o sinal está aberto, vou passar. O sinal está aberto, meu filho, está avançando, né? O sinal está aberto para mim, eu passei. Ele está invadindo ali. Ele tem uma paradinha aqui para carregar alguns objetos e novos blocos. Não posso fazer nada. Vamos fazer o que? Tudo bem? Olá, olá. Vamos sair aqui? Opa, tem mais gente? Tem não, vamos sair. Agora tem o desembarco aí, né? O sinal está aberto, vamos passar. Beleza. Fazer o que, né? Olá, tudo bem? Pô, nada. Fazer o que, né, meu filho? Agora tem o outro desembarco aí. Eu vou ter que acelerar agora, né, porque eu estou atrasado demais e eles já estão reclamando por isso. Então, tem que acelerar bastante. Show. Pessoal desbarcando. Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, pessoal, a gente desbarcou, vou sair. Deixa o meca que está isso aqui, se está cheio ou não. É, tá razoável Dá pra ir de boa Se não tá aberto aqui, passar direto Deixa eu ver se a gente vai entrar pra cá Não vou continuar aqui, não vou entrar ali não Se não tá fechado, vamos guardar se não abrir Vou puxar mais um pouco pra cá, aí, agora tá pra me ver, show, vamos guardar Então se não já abriu aqui, vou sair Bora pessoal, vambora pessoal Agora tá peraí, o pessoal já desmarcou Vamos sair Muito top mesmo, gostei bastante Você que tá gostando do vídeo, vai dando like aí pra te ajudar na divulgação do vídeo Opa A pessoa tá desbarcando ainda Então vambora meu filho, vai desembarcando aí, vai adiantar a gente Tem mais um aqui É um atrasadinho Então já desbarcaram, vamos sair Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Essa linha é muito top Essa linha eu recomendo vocês, vocês podem tá baixando o mapa aí O mapa é bem leve Em algumas áreas Esse mapa aqui ele é leve em algumas áreas Outras áreas ele é pesado, porque tem muitos objetos Mas essas áreas aqui é bem leve Dá até pra gravar na chuva Tô gravando na chuva aí Muito top mesmo Bora pessoal, vambora pessoal São muito enrolados Vamos lá Bem estreita essa rua aqui né Bem estreita mesmo Tá desbarcando O carro tá bem vazio agora Aqui a gente tá prestes a finalizar a linha né Já já vamos tá finalizando a linha aí Acho que eu vou entrar aqui né Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo, vou finalizar a linha aqui Eu finalizo a linha por aqui mesmo Deixa eu parar o carro certinho aqui Vamos dar a rézinha aqui Tem que parar certinho Agora eu puxo pra cá Opa Aê, agora sim Deixa eu pegar o pisca alerta aí né De ligar o motor Deixa o pisca alerta ligado Vamos desbarcar o pessoal aí Então você que não é inscrito no meu canal aí Vai se inscrevendo né pessoal Vai dando seu like aí Baixa o carro Baixa o carro Baixa a atualização Baixa o mapa também E baixa a atualização do mapa Então ninguém vai desbarcar mais Vou guardar os acessórios né Vou deixar os acessórios ali bem guardadinhos Então é isso aí pessoal Você que não é inscrito no meu canal né Vai se inscrevendo E vai dando seu like Então É isso aí pessoal Valeu Fui Show É isso aí É isso aí